Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. No dia 13 de setembro de 2024, saiu um álbum bastante conciso. São sete canções, mas o tempo não dura nem 25 minutos. E chiquérrimo, chamado Bimbom. Bom, se chama Bimbom, já entregou pelo menos uma das canções do repertório, porque Bimbom é um clássico do João Gilberto, né? Este álbum foi gravado pela vocalista de jazz, Martina da Silva. A Martina da Silva tem já um extenso trabalho feito. Ela nasceu, foi criada em Nova York. Ela tem um extenso trabalho por lá. Ela é filha de um pai brasileiro e de mãe estadunidense, né? Então ela tem contato com essas duas culturas. Ela canta algumas canções aqui em português, de vez em quando, com um sotaque bem bonitinho. Antes de continuar falando sobre esse álbum, que é uma delícia, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A coisa que primeiro me chamou a atenção aqui, eu não vou poder tocar, porque são muitas dessas canções, são clássicas, assim. Então deve ter direito doutoral, essa coisa toda. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que o álbum começa com a faixa Hello. Hello é uma faixa atual da Sofia Chablau. Eu já trouxe, inclusive, o álbum da Sofia Chablau, que tem essa faixa, tá? A letra é tudo de bom, especialmente pra Martina da Silva, que tá, assim, nesse mundo bilíngue, né? Fronteira de Brasil, Estados Unidos, português, inglês. A letra tá bem contendo. Bom, as outras canções que ela escolheu, então, fazer os covers, né? As regravações, elas são mais, vamos dizer, clássicas do repertório. Eu não vou ficar adiantando quais são, mas, assim, tem coisa do Chico Buarque, duas canções do Chico Buarque, tem Tom Jobim, tem uma canção do Milton Nascimento, que tá, assim, todas as faixas estão lindas, tá? Mas uma do Milton Nascimento, que tá bem melancólica, é uma faixa dele bem melancólica, lá do comecinho da carreira dele, e que ela canta em inglês, majoritariamente, mas tem uma hora que existe uma sobreposição das vozes dela mesma, mas fazendo uma espécie de contracanto em português. Ficou, assim, a coisa mais bonitinha que você pode imaginar, lindo o álbum. Os arranjos, eles são bem despojados, porque como a voz dela é muito... Ela tem um alcance vocal, um range, né, de graves pra agudos, que ela deve ter várias oitavas ali à disposição dela. Mas, além desse alcance vocal, ela é muito técnica, ela é muito bem treinada vocalmente. Ela fez faculdade de música nos Estados Unidos, né, parte do Canadá, então ela é moça estudada. E daí, então, os arranjos têm que valorizar essa voz e essa capacidade de expressar. Então você tem, assim, muito arranjo baseado na batucadique, na percussão, assim, e aí, por isso que eu falei, Bimbom, por exemplo, né, que é a faixa do João Roberto, tá, assim, esquerma, vontade de desfilar mesmo no calçadão, em Ipanema, no calçadão lá, ou em Nova York mesmo, no Central Park, em qualquer lugar, porque ela tá chique em qualquer lugar. E as outras canções, sempre com arranjos despojados, acabam seguindo também essa coisa de melancólica e essa coisa de ser muito chique, muito bem cantado. Aqui no Spotify tem bastante trabalho dela. Inclusive tem álbum de Natal, que é bacana, eu achei bacana o trabalho dela, porque ela não... Já até adiantei aqui, neste álbum, no Bimbom, que ela coloca a Sofia Chablau junto com esses outros cantores, outras canções que estão estabelecidas, né, canonicamente, tem um álbum de Natal dela que tem uma canção que é dela, de Natal, ela também canta lá do One Last Christmas, você vai encontrar um monte de coisas aqui. Então, assim, se você não conhecia essa cantora, né, eu acho que deve estar em conta da plataforma de streaming, tá? Eu já botei pra seguir aqui a Martina da Silva, porque é um trabalho maravilhoso. Olha só, vou botar pra seguir, eu sempre falo. Botei pra seguir, mas não tinha colocado, agora coloquei. Gente, delícia de álbum pra quem curte MPB, e pra quem... jazz, e pra quem tá... Brazilian jazz, né, essa coisa que tem samba, jazz misturado e tal. E pra quem tá disposto a começar a abrir um pouco o nosso cânone, né, pra ficar... entrar em coisas contemporâneas. Precisa, senão as coisas vão ficando, assim, reumáticas, né? E esse álbum está longe disso, tá bom? Tchau!